É, 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 é o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão Esse é o DJ, o moleque é brabo porra 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 Toma, toma, esfrega, esfrega, toma pica na xereca Toma, toma de ladinho, toma pica no cozinho Toma, toma um esculacho, toma piroca de quatro Hoje os moleque tão brabo e vão te tacar caralho Toma, toma só pra churra na xereca de tesour Toma, toma só pra churra na xereca de tesour Toma, toma só pra churra na xereca de tesour Toma, toma, esfrega, esfrega, toma pica na xereca Toma, toma os plegues, frega, toma pica na xereca Toma tono esplena esplena Saca chorra A canceré é carrebнять os dois